. 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Caralho, pá Ah, andou pra trás Entra Oh Tchau 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 Tchau, tchau 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 A frente, estúpido. Olha para isto. Olha. A se cabe lá. Ah, dá-te aqui atrás. Eu estou sempre de linha atrás. Ah, dá-te por cima que eu vou entrar. Vamos lá. Era para o Rony. Espera aí. Ah, dá-te sim, é. Ah, onde é que vai a bola? Só dá para meter para trás. Opa! Oh, não é sim, é bem. Não é sim, é bem. Calma, calma, calma. Não tanta calma. Vai lá, vai lá. Oh. É, é sério. Acaba sozinho. Força a sério. Opa, está um bocado pesado. Eu não consigo ir logo. Se falho. Não consigo retificar. Um bocadinho. Às vezes, quando jogo em ranqueadas, quando está liso, arrisco mais. Quando não está muito liso, ando para trás. Porque, principalmente, quando estou sozinho, se falho, acabou. Aqui é diferente. Fico, tipo, a andar para trás. Fico a andar para trás. Faço o R1, R2, manual. Mas isso, só faço mais disso quando sinto que está mais pesado. E mesmo quando está pesado, é fodido. Porque depois o gajo vira para um lado ou para o outro. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. E eu jogo diferente quando está mais liso e jogo quando está mais pesado. Não é que esteja muito pesado, mas... Não está pesado. Está assim, um ligeirozito. Está um ligeirito. Não está tão liso como ontem. Não está pesado, pesado. Ontem estava mais liso. Vá lá. Vá lá. Nada para isto. Lento. Ah, olha para isto. Entrei até... Ah, não consegui. Está. Cristiano Ronaldo não consegue servir a companhia O espaço para o passeio lhe visto Justamente o provado Mas não tocou no modo giusto Mas porque essa marca dura De não atacar troppo a palla E evitando de farsi superar em velocidade Com tocco filtrante Dembélé Salah Arriba Cristiano Ronaldo De Brun Recebe a palla Ha spaventato la difesa Sì, ma non si può fare sempre tutto da soli C'erano buone opzioni di passaggio Riesce ad intercettare Caímos fuori dal chão Não podia largar o comando Olha pra isto Eu quero virar por Neckel Lombino E são três E obviamente se porterá a casa O pallone com a firma de todos os jogadores Praticamente inmarcável Tripleta supermeritada Oh, ui Deve ver isto Foda Neymar Mohamed Salah Ai tu peca É ver isto Tá lento Caralho Agora tá bem lento Boa, boa, boa Isto agora tá mais pesado Que o que tá A meia, meia Mete o pé, caralho Os gaios me fazem fumante, cara Ah, caralho Por que os gaios não me metem o pé, meu? É muito interessante Ao final do éxito final Prestação é um exemplo perfeito Da sua capacidade de agredir os espaços Não, está bem pesado Parece que ainda ficou mais pesado Não, é bem pesado Parece que ainda ficou mais pesado Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Pia, 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 pia. Pia, 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 pia. Pia, 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 pia. Pia, 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 pia. Pia, 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 pia. Pia, 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 pia. Pia, 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 pia. Pia, 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 pia. Pia, 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 pia. Pia, 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 pia. Pia, 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 pia. Pia, 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 pia. Pia, 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 pia. Pia, 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 pia. 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 Nós vamos com 11 seguidas. Hoje também não jogámos muito esta semana. Nós nunca jogámos assim muito. Vamos fazer um dos joguintes. Falta o Raja. Espera aí, espera aí. Falta o Raja, espera aí. Pode. Pode. Vamos apanhar o de bala agora. Não. Será? Não, agora não. T會a. Tentos. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Já apareceu? O que é isso? 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 Olha? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?